E agora deixa eu falar pra você agora mais uma matéria aqui no Ronda, porque a polícia militar, pilotão da polícia militar, o pilotão Maria da Penha, conseguiu prender um homem que estava agredindo a sua própria companheira. O caso foi parar na DP de plantão e ele foi autuado em flagrante. A patrulha Maria da Penha da polícia militar efetuou a prisão em flagrante de um homem por agredir a própria esposa. A ocorrência foi no bairro Abolição. Ele foi conduzido diante do delegado Luceno, delegado de polícia civil aqui na delegacia de plantão, onde ele foi enquadrado por crime de ameaça. A vítima, sua própria esposa, também compareceu à delegacia. Não quis representar contra o próprio marido, mas diante dos hematomas em que ela estava, não restou dúvida para a polícia de que se tratava de uma agressão. E diante do quadro, ele foi indiciado. Seguiu para o sistema prisional e agora está à disposição da justiça. Doutor Luceno conversou com a nossa equipe. Ele explica como foi essa ocorrência e ficou indignado com a atitude do homem que bateu na sua própria esposa. Na noite de ontem, não foi nem ela que chamou a polícia, foi os vizinhos que viram a situação, realmente. Ela chegou com um hematoma muito grande no olho aqui. Não queria nem representar, entendeu? Mas, no caso Maria da Penha, se tiver agressão aparente, a gente tem que autuar. Então, foi autuado em flagrante, está preso aí. Um cidadão que, segundo ela, ela chegou até a pegar uma faca também para se defender, mas ele não chegou a machucar ele nem nada. Mas foi autuado em flagrante e está à disposição da justiça. Deve ir para a audiência de custódia. Provavelmente deve ser solto, né? Porque hoje é a audiência de custódia. Se camarada desse passasse pelo menos uns três meses atrás das grades, eu duvido se ele não pensasse duas vezes. Eu não tinha levantado a mão para bater numa mulher. Até chamei ele. Aproveita, eu sou maguinho aqui. Aproveita e dá um em mim, porra. Aí eu deixo minha arma aqui para te dar em mim. e tudo não é arrochado. Mas esses caba macho assim só são macho, infelizmente, para mulher. Para homem não tem coragem, não.